Oi meus amores do Fit, tudo bom com vocês? Meus amores, vou passar para vocês uma receitinha hoje ótima, é um temperinho caseiro maravilhoso que eu fiz e eu faço sempre na minha casa e vou passar para vocês a receitinha então me acompanhem, vamos lá do triturador, vou triturar a cebola, há umas 200 gramas de cebola, aqui tem 200 gramas de alho humm, acho que ficou muito cheio e aqui um pouco de salsinha aí vamos bater um pouco, encaixa aqui olha gente, eu bati um pouco, agora eu vou pôr o azeite terminei, agora nós vamos colocar aqui dentro olha, deu trabalho para bater, porque acho que eu coloquei bastante então quem tiver um processador igual o meu, pode colocar um pouco menos aí eu fui desligando, batendo, desligando, batendo agora ficou ótimo, olha olha esse temperinho aí gente, vocês guardam na geladeira, você tem temperinho aqui por um mês inteiro olha que beleza já tudo junto, salsinha, cebolinha, cebola e o ar e aí coloquei azeite que é para conservar mais então azeite é muito bom para pôr isso daí então pessoal, esse foi o resultado do temperinho caseiro espero que tenham gostado e se gostaram, deixe um like no meu canal se inscreva e me acompanhe que toda semana nós estamos com receitinha nova um beijão para todos